Mas eu vou te dizer, mano, esse Jeff, que é cabeleireiro, esse mano, ele falou um dia pra mim, ô mano, eu quero lá cortar o cabelo das crianças e tal, e aí ele chegou na ONG, quando as crianças, ô Ferreste, ô Ferreste, ô Ferreste, algumas me dá bênção, outras me abraça e tal, ele começou a chorar, mano, e eu falei, Jeff, o que foi, você tá chorando? Ele falou, mano, eu nunca vi ninguém ser olhado desse jeito, nunca ninguém olhou pra mim desse jeito, do jeito que as crianças olhou pra você quando chegou, mano, caralho, velho, que coisa linda, mano, e ele sentiu, tá ligado? Projeto social assim, mano, você vai andar com o cara, irmão meu, que nunca vai se interessar também, não é pra ele, não sentiu energia ainda, ou não é pra ela, ela não sentiu energia, e você vai, de repente, trombar um estranho, que meia hora de conversa, ele tá lá no outro dia como voluntário, você entendeu? É um barato muito louco, mano, mas o que eu posso dizer pra vocês aqui, nesse programa, é que é libertador, mano, é onde você se completa, tá ligado? É onde eu vou dormir tranquilo, mano. Falaram, mano, agora eu posso comprar meu boneco de 500 reais, sabe por quê? Porque eu fiz uma cota linda, mano, eu movimentei, tá ligado? Eu fui alimentado, eu dei muita coisa e recebi mil abraços, mano, tá ligado? Isso é bonito, mano, isso, todo ser humano tinha que sentir isso, tá ligado? Isso é libertador. Então, o que eu faço, um apelo a vocês que estão assistindo, se você não doa um dia pra ninguém, uma hora pra ninguém, doa, mano, tá ligado? Hashtag não salva a vida de ninguém, não, irmão. Vai lá, vai na instituição, tá ligado? Não é perder um dia, é ganhar um ano de vida, mano, tá ligado? Quando você faz isso pelo outro. Qualquer instituição, não vai na minha, não, vai em qualquer uma, mano. Se coliga em qualquer coisa, participe, mano. Às vezes o cara é um programador monstro, programa uma hora por ano pra uma instituição, monta um site pra instituição e dá, tá ligado? Deixa você distribuir também, mano, tá ligado? O bagulho, porque, mano, não vai levar nada. Caixão não tem gaveta e carro forte não segue cemitério, mano, tá ligado? É a única coisa que a gente tem certeza, mano.